Ficou sabendo que o MCTI vai investir R$ 46 milhões em projetos voltados à pessoa com deficiência? Fica ligado no Radar desta semana! O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação reinstalou o Comitê Interministerial de Tecnologia Assistiva, em parceria com os Ministérios da Educação, da Saúde, dos Direitos Humanos e do Desenvolvimento Social. Ainda foi anunciado que R$ 46 milhões vão ser investidos em 18 projetos selecionados pela FINEP para a estruturação do Sistema Nacional de Laboratórios de Tecnologia Assistiva do MCTI. O Museu de Astronomia e Ciências Afins, vinculado ao MCTI, inaugurou no Rio de Janeiro uma exposição sobre os 200 anos da ciência e da tecnologia no Brasil, com acervos e instrumentos cedidos por institutos de pesquisa e instituições científicas. A exposição retrata as inovações desenvolvidas ao longo da história do país. A abertura da mostra teve a participação da ministra do MCTI, Luciana Santos, que ainda no Rio participou da inauguração do Laboratório de Paleomagnetismo do Observatório Nacional. Durante o encerramento da Sétima Marcha das Margaridas, em Brasília, a ministra Luciana Santos, junto do presidente Lula, anunciou que o MCTI vai apoiar projetos e iniciativas que levem conectividade e inovação às áreas rurais do país, em especial para a agricultura familiar. Mais notícias você encontra nas redes sociais do Ministério e no site gov.br barra MCTI. Até a próxima!